Música Oi gente, tudo bom? Mais uma quarta-feira de atualização Dessa vez estamos tendo algumas coisinhas novas Mas o evento Halloween está sendo estendido, que é basicamente isso Temos essa blusinha aqui pra pegar Quem não viu na aba comunidade do Youtube Está aqui essa blusinha de código O código vai aparecer aqui na tela pra vocês O código da blusinha Está podendo também pegar a pelúcia do Starshine Mas até onde eu sei, o código nunca deixou de valer Então, deve ser esse código aqui Provavelmente eu vou pesquisar e vou pôr aqui embaixo Mas eu acho que é Starshine Plush Plush com Y no final, não sei Mas vai estar aí escrito na tela E eu acho que tem código de outra coisa também Uma camiseta, mas eu acho que também é antiga São códigos que estão voltando aí, eu acho Não sei, tá? Eu vou dar uma olhada antes de continuar o vídeo Bom, tem esses códigos Temos obstáculos novos aqui na pista de Golden Leaf Pela tradução, parecia outra coisa Mas eu acho que é igual de Moorland É, é estilo de Moorland Você vem aqui Só que são só saltos E vai ficando mais alto E o C, se eu não me engano, é o mais alto que tem O que seria legal se as... Linhas do cavalo do SSO Saltasse diferente pra cada obstáculo Mas não Tem cavalo que vai até o céu e volta E aí, não sei Não tem muita graça Mas pra quem gosta dessas coisas aqui Né? Vai ser divertido Tá vendo? O meu pulou o alto com categoria ali, mano Quem tem o freeze O freeze e o salta alto pra caramba O novo Provavelmente vai fazer um estrago aí Bom Temos também coisas... Temos os cavalos mágicos Os Nixes Na hora que falou esse nome Eu achei que era o nome desse daí Junto àquele que é o Shire também Que eu queria comprar Mas não veio Veio só os pequenininhos Eles estão entre... Estão na área lá Entre Moorland e Forte Pinta Acho que é do lado do coisa do Jasper Ai, meu Deus, escureceu Bom Deixa eu ir pra cá Pra gente poder ver outras coisas aqui também Vamos pelo coisa que é mais fácil Bom Aqui Diz a lenda que estamos ganhando É... Fragmentos extras Foi o que eu entendi Então isso aqui Em vez de dar 3 Deveria dar mais Mas tá dando 3 E o SSO Falou Que dá pra ganhar fragmento Na trilha assombrada Coisa que não deu o evento inteiro Ó Eu tô com 40 fragmentos Eu vou fazer a trilha E na hora que eu estiver terminando Eu volto a gravar Eu volto a gravar aqui Pra ver se deu Pera aí que eu volto já já Ah É assim ó Que pega Igual os itens do corvo Tem fragmentos espalhados pela trilha Ah Agora entendi Bom Então se for assim Tá certo E tem itenzinhos ali Mais uma peninha Mas acho que eu já tenho os itens Pra pegar o corvo Tenho Não tenho não Então tá bom Bom Então é assim que pega os fragmentos na trilha Não é quando você termina Igual as coisas Agora se tem fragmento extra nas corridas Então deve ser a mesma coisa Sim? Vamos ver Eu vou pra lá Pera aí Bom Eu vou pra Vou fazer a corrida do Galloper Pra ver se eu acho coisas ali no meio Mas A trilha Eu senti Posso estar errada Porque eu não passei por ela inteira Por todos os caminhos Pra procurar os itens Mas eu senti que tem mais itens Mais fáceis de achar Do que a semana anterior Então pra quem não pegou o corvo Aí vai ser bom Igual pra mim Agora vamos na corrida do Galloper Hihihi Ó gente Achei um fragmento Ali Mas quem disse que eu consegui pegar o demônio? Só me fala Se dá pra pegar aquela desgraça Eu passei por ali Passei por cima do bagulho E ele ó Cagou pra minha existência Olha aí Olha aí Olha aí Será que se eu pular Eu pego Eu acho Que eu tenho que clicar nele Mas como Velho Ai meu pai amado Foi um sacrifício Voltar pra lá Desgraça Ui Ok Ok Vamos ver Cadê meu mouse? De novo Meu mouse sumiu Gente Ele tá perdido Ah pronto Achei Ele tá perdido Na né Aê Aí deu Então é assim Vai ter extra Pra você clicar Mas clicar durante a corrida Bom Quem costuma usar o mouse Vai ser fácil Eu sou uma jumenta E demorei Mas é isso É só aquele fragmento Vale por um só Então dá pra você pegar 4 na corrida Em vez de 3 Ok No dos pantalhos Deve ser a mesma coisa Ah Esqueci de falar também Que temos a semana do cavalo feliz Então se você olhar Seu cavalito vai estar 100% Durante 7 dias Até quarta-feira que vem O SSO disse que aumentou espaço no armário Alguém nota a diferença? Ah é Terminava no 15 Foi pra 16 e 17 Porque eu guardo minhas coisas no último aba Eu sou esquisita Então tem mais 2 espaços Mas falou que é só roupa e equipamento Animais de estimação não E artigo também não Então roupa e equipamento Tem mais 2 abinhas novinhas Pra quem tem o guarda-roupa cheio Tá aí Interessante Interessante Pra quem tá cheio né Que mais que falta? Deixa eu olhar Já volto Bom gente Aqui temos os cavalitos selvagenzitos Eu quero os meus Shire Tá? O coisinho Esses aqui eu não gosto muito Mas eu queria comprar o do Shire E estranhamente Esses cavalos vão ficar até 5 de janeiro Até 5 de janeiro O porquê eu não faço a menor ideia Mas até janeiro vocês vão poder comprar esses bichos Eu vou ficar com a 3 meses aqui E na loja bônus Temos essa sacola de cela aqui Gente Já estamos quase com o set completo Pera aí É Aqui Deixa eu dar um zoom E é pra cá Ai meu cavalo tá feliz Ó o set completo aqui Falta só as caneleiras Que enquanto eu não sair Mas também eu não posso pôr nesse cavalo Mas tá aqui A abóbora bonitinha A sacola de cela A cela super bonita A manta E a rédea Muito very beautiful Eu gosto bastante desse conjunto Achei lindo E esses aí tem bônus Tá? A camisetinha de abóbora Não tem Sniff Gente Eu acho que a atualização Foi essa hoje Tudo aí que eu mostrei pra vocês Eu acho Eu nem sei o que eu ia falar Esquece Mas é isso Ai meu Deus Bom gente Eu espero que vocês tenham gostado Eu curti mais a sacolinha de cela E os fragmentos extra Pra essa minha conta vai ajudar Porque nessa eu não tenho pegado fragmento nenhum Eu juntei pra pegar abóbora E agora eu tô juntando pra pegar o corvo E só Quem sabe com sorte eu consigo pegar outras coisas E mais pra semana aí Vai sair o vídeo De eu trocando 500 fragmentos de alma de uma vez Pra gente ver tudo que a gente consegue Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado A palavra chave vai ser Portal Ficou chique esse hein A palavra chave então vai ser portal Escreva aí nos comentários Não precisa pôr hashtag Tá gente Só eu vendo a palavra portal Eu já tô feliz E é isso Eu espero que vocês tenham curtido Mais uma A última semana de Halloween aí E é isso Beijocas Não esquece de deixar o like E fui Ah estourou o microfone de novo Cristo Agora eu fui Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma